E o nosso bate-papo de hoje é com a senadora do MDB, Simone Tebit, a quem agradeço a participação. Primeiro, senadora, quero parabenizá-la pela firmeza em não retirar a sua candidatura à presidência do Senado, mesmo aí tendo o seu partido, o MDB, abrindo mão do seu nome, para conseguir espaço, mais espaço. Mas deixando essa questão de lado, senadora, nós estamos percebendo que os casos de contágio da Covid-19, infelizmente, vêm aumentando em todo o nosso país, em diversos municípios de vários estados. A vacina, claro, ela já é uma realidade no nosso país, mas ainda com poucas doses. E a senadora Simone Tebit, sempre preocupada e discutindo esse assunto da vacina, o que é que a população brasileira pode esperar com relação a essa situação de vacina, já que o Ministério da Saúde, ele conta que tem vacinas que nem foram ainda autorizadas a serem utilizadas no nosso país. Como é que fica essa situação, senadora Simone Tebit? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. É um prazer sempre muito grande falar com todo o Estado, aliás, com o país, através do seu programa. Agradeço o carinho de ser sempre muito bem recebida por vocês e sempre o estímulo. Vamos falar de, já que estamos falando de coronavírus, vamos tentar, pelo menos, falar de coisas boas, né? Deixar o passado para trás. Nós erramos, o governo se equivocou, achou que era uma gripezinha e não fez o dever de casa no tempo devido. Em setembro do ano passado, a Pfizer, que é hoje a vacina mais comercializada nos grandes países, como o caso nos Estados Unidos, ofereceu um contrato para o governo federal. O governo federal não quis contratar essa vacina da Pfizer, que hoje tem uma capacidade de produção muito rápida. Eles estão chegando em um milhão de doses por dia de fabricação e falam que vão produzir até dois milhões de doses por dia. Então, nós chegamos agora no mês de março, de fevereiro, pós-carnaval, sem vacina nos postos de saúde. Acabou a vacinação em Mato Grosso, nós fomos muito eficientes, há de parabenizar todos os profissionais de saúde, todos os municípios e governos do estado, porque estamos entre os três estados, proporcionalmente, que mais vacinou, mas essa realidade é que não tem vacina nos postos e não tem vacina no braço da população brasileira e da população de Mato Grosso do Sul. Então, vamos falar de coisas boas. Há um projeto hoje no Senado para ser votado essa semana, se Deus quiser, vamos tentar conseguir avançar nesse sentido, até porque o problema não é falta de dinheiro, o problema não é falta de recursos, o Senado e o Congresso aprovou, liberou recursos para o governo federal e esse projeto específico, depois de um fruto de muito trabalho, vai ser apresentado agora pelo presidente do Senado Federal, em nome dos senadores, estabelece que a iniciativa privada poderá também buscar e os municípios e estados poderão contratar e comprar vacinas onde quer que elas se importem. O problema é que não há vacina, mas, no médio prazo, esse projeto vai ser relevantíssimo, porque nós acreditamos que, num prazo de 60 dias, essas empresas, inclusive a própria Pfizer, vai ter condições de começar a disponibilizar vacinas para o Brasil. Repito, houve falhas, nós poderíamos estar muito avançados nesse processo, mas agora estamos correndo atrás do prejuízo, do leite derramado, e esse projeto vai ser, pelo menos, uma luz no fim do túnel. Primeiro, ele autoriza, na iniciativa privada, a comprar vacinas e doar para o SUS. E, depois da população acima de 60 anos de comorbidade vacinada, a própria iniciativa privada vai poder comercializar nas clínicas particulares, então, não só na iniciativa, no poder público. Segundo, estados e municípios vão poder se responsabilizar civilmente pela vacina, comercializar essas vacinas e aplicar individualmente. O projeto não significa que será dessa forma que vai ser aprovado, nós não sabemos ainda, mas, basicamente, Marquinhos, é disso que se trata o texto. Bem, senadora, mudando um pouco de assunto, e nós esperamos, realmente, que não é que esse projeto, mesmo com as discussões e que são importantes, mesmo com alguma modificação, possa, realmente, ajudar o nosso país na aquisição, adquirindo mais vacinas, porque essa é uma dificuldade que o Brasil vem enfrentando. Vamos falar um pouquinho do auxílio emergencial, que a senhora também é muito preocupada com essa situação. Nós sabemos que o auxílio emergencial, no começo, alguns conseguiram burlar o cadastro, conseguiram receber, mas esse auxílio emergencial, tirando essa situação, muito importante para aquelas pessoas que realmente necessitam, que realmente precisam, e que, infelizmente, devido ainda à situação da pandemia, ainda estão precisando, estão necessitando do auxílio emergencial. Na sua, qual é a sua opinião com relação ao auxílio emergencial, ao retorno desse auxílio? Pois não, Benho? Senadora, primeiro, bom dia. Para complementar a pergunta do Marquinhos, foi divulgado o relatório, enfim, uma proposta da PEC emergencial, onde é colocada a questão, o retorno do auxílio emergencial é condicionado a desvincular recursos para a saúde e para a educação. Não teria mais o mínimo constitucional garantido. A senhora, o que a senhora acha dessa proposta do governo? É uma articulação do Executivo, um par do Legislativo, condicionando a volta do auxílio emergencial a desvincular verbas da saúde e educação no orçamento. Qual é a sua visão sobre esse problema, senadora? Bom, bom dia, Benho. Então, numa única palavra, eu acho um absurdo. Com uma única caja dada, eles querem matar o presente e o futuro do país. É uma desculpa... Com todo respeito, desculpa a indignação, mas de quem é professor e foi sua aluna, é uma desculpa esparrapada que a equipe econômica do governo está dando para aproveitar esse momento de comoção nacional, de desemprego, de fome, de miséria, de cenários de morte mesmo, causados pelo coronavírus, né? No momento em que nós precisamos urgentemente desse auxílio emergencial, esse auxílio emergencial, negar o auxílio emergencial hoje, é negar a vida, ou a vida bem vivida, a vida com um pouco mínimo de qualidade de vida. Eu não vou nem falar no total dos 27 milhões de brasileiros que passaram para baixo, estão vivendo hoje abaixo da linha da pobreza. Mas negar o auxílio emergencial hoje é negar o mínimo de condição para 5 milhões de crianças brasileiras que hoje estão dormindo com fome. Quando nós estamos falando de 27 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, são pessoas que estão recebendo R$ 8,20 por dia. Ou eles almoçam ou eles jantam, porque com R$ 8 você não consegue tomar café, almoçar e jantar. Então, é inegável o auxílio emergencial urgente. Claro que não vai ser para 60 milhões de brasileiros como foi no passado, não vai ser para 40, não vai ser para 30, mas que sejam para esses 20 milhões que precisam. Não vai poder ser R$ 600,00, que seja no mínimo R$ 300,00. Não vai dar para ser por um ano, mas que seja no mínimo por seis meses, enquanto essas pessoas não tiverem emprego. Isso é uma coisa. Agora, dizer que só consegue pagar auxílio emergencial, um país de tantas desigualdades, de tantos excessos, de tanta gente ganhando muito, de tanta gente ganhando pouco, pagar o auxílio emergencial, desde que você acabe com a obrigação de municípios e estados investir em um mínimo constitucional de 15% na saúde e de 25% da educação, é no mínimo menosprezar a inteligência da população brasileira. É dar com uma mão e tirar com a outra. Foi o que eu disse ontem na tribuna. É você querer dar para os miseráveis, aqueles que hoje estão na miserabilidade, e tirar os pobres. Porque quando você diminui dinheiro do SUS, você está tirando da população mais humilde, que depende do serviço de saúde pública. Quando você está tirando da educação, você está tirando da população mais humilde, que depende de uma educação de qualidade, para que seus filhos tenham o mínimo de futuro, de oportunidade de vida. Então, assim, é possível pagar o auxílio emergencial com responsabilidade fiscal. Ninguém vai quebrar o país, ninguém vai querer endividar o país, não é isso? Porque depois a conta fica mais cara lá na frente. Mas você tem outros meios. Eu poderia dar N exemplos aqui, eu fico só com um bem outro. Você pode, por exemplo, diminuir a sonegação no país, ou mesmo contencioso, eu não vou aqui entrar nesses detalhes, mas, enfim, você tem meios imediatos. Você pode diminuir, vou ficar num exemplo simples para todo mundo entender, você pode imediatamente diminuir despesas, cortando os peduricários, quem ganha acima do teto salarial, quem ganha acima do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem outros mecanismos. Resumindo, o que nós não vamos admitir no Congresso Nacional é aprovar o auxílio com retirada de recursos para a saúde e para a educação. E nós fizemos um pedido ontem para o presidente do Senado dos Livres para que a gente vote urgente, na quinta-feira, o auxílio emergencial, se deixando todas as outras discussões de lado. Vamos votar o auxílio emergencial e depois vamos discutir uma outra PEC, de que forma nós vamos cumprir com a responsabilidade fiscal. Senadora, claro que nós sabemos da importância da vacina, dessa discussão, o auxílio emergencial, mas a população no dia a dia indignada com a questão do valor dos combustíveis. E aí, claro, a população fica, poxa vida, mas será que nenhum deputado, será que os deputados, os senadores, eles não podem ajudar a população segurando o preço? Eu gostaria que a senhora pudesse explicar a respeito disso, dessa situação e também a mudança que aconteceu na Petrobras. Então, Martinho, é muito simples, a gente gostaria de ter a caneta na mão e o próprio presidente da República acredita que gostaria de ter a caneta na mão para fazer tudo o que quisesse, tendo em vista atender aos anseios mais caros da população brasileira. Todos nós estamos indignados com o preço dos combustíveis. Todos nós vamos lá na bomba e sabemos que o orçamento não está dando mais para encher o tanque. Isso é uma realidade, mas nós temos que entender que numa democracia, que você depende de leis, você tem que cumprir minimamente essas regras. Você não pode jogar ao vento medidas que podem até ser populares e populistas, mas que na prática elas não se sustentam. Houve um equívoco, a meu ver, do presidente da República, quando tomou essa medida em relação à Petrobras. Querendo ou não, a Petrobras, ela é uma estatal, que é uma sociedade de economia mista, que ela tem capital público e capital privado. Então, ela não é toda da União. Gostaria muito que fosse. Eu mesmo sou contra, por exemplo, privatizar a Petrobras. Gostaria que ela fosse uma empresa pública. Pois é, o 100% capital público não é assim. Agora, você tem meios, e meios legais, e meios justos, de atender a população nesse aspecto. Um deles, e isso o Tenura entende bem, é você atacar de forma urgente a reforma tributária, que é o que está no radar do Congresso Nacional esse ano. Nós não podemos virar o ano sem aprovar a reforma tributária. Ela, sim, tem capacidade de fazer com quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. E você redistribua, na questão dos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive com alíquotas mais unificadas, a questão dos impostos, como é o caso da gasolina, do próprio ICMS. Agora, nós não podemos burlar a lei, nem mesmo o presidente da República, nem o senador, nem um deputado, nem o governador do Estado, ninguém pode burlar a própria Constituição. Então, essa é uma resposta muito complexa para ser dada. Há um pouco tempo, mas o caminho, eu entendo a indignação do presidente da República, que é a minha indignação e que é a indignação de quem está hoje colocando combustível na sua moto, no seu carro, para poder trabalhar. Mas nós não podemos esquecer que nós temos regras. Nós temos que, de forma urgente, atacar medidas, atacar as reformas estruturantes, para nós diminuirmos as desigualdades sociais. Então, a saída, Marquinhos, é a reforma tributária, uma reforma tributária que possa unificar certos tributos, desde que o governo federal compense os estados por essa unificação, e aí sim nós vamos ver reduzido o preço do combustível na bomba e conseguir, no mínimo, que os nossos trabalhadores consigam encher o tanque da moto, quem tem moto ou quem tem o carro, para poder trabalhar. Senadora Simone, para a gente finalizar, vou fazer uma questão para a senhora. Obviamente, o próprio ouvinte está acompanhando, há uma agenda de curto prazo extensa, uma pauta extensa no Senado, só se envolve em vários debates, várias discussões, mas é inevitável a gente falar da questão das eleições. Eu faço essa ressalva porque, às vezes, a gente mesmo da mídia dá a sensação que política é só eleição. Não é, mas, em todo caso, não tem como deixar de analisar alguns cenários. No Mato Grosso do Sul, senadora, como é que a senhora está imaginando, fazendo a leitura desse cenário? Eu digo isso porque, por exemplo, o PSDB mexeu algumas peças, colocou o secretário de governo, Eduardo Hiddle, a frita infraestrutura com pacote de obras, e o presidente do PSDB tem colocado que o Hiddle seria um pré-candidato. A gente ouve aqui acolá no PSD especulações em torno do senador Nelsinho Trade, e alguns, inclusive, falam do próprio prefeito Marquinhos Trade. O partido da senhora tem o ex-governador André Putinelli, e está em disputa apenas uma vaga para o Senado. Como é que a senhora está vendo esse quadro em fevereiro, é bom dizer, de 2021, a respeito da política aqui no Mato Grosso do Sul, senadora Simone? Você fez uma introdução que eu acho que mais do que pertinente, agora, infelizmente, é a hora de nós focarmos nos dois pontos principais, vacinação e auxílio emergencial. Mas, as peças estão se mexendo, a meu ver, de forma antecipada, pessoas estão morrendo, pessoas não têm vacina, pessoas estão passando fome, mas é o jogo político. Então, para não deixar a sua resposta no vazio, porque ela tem pertinência por tudo que você apresentou aí, entendo que o MGB não só tem condições, como tem que lançar candidato majoritário, e tem que lançar candidato ao governo do Estado. Pela sua história, pela sua trajetória, por tudo que nós, do MGB, construímos, desde muito antes, estou falando aí de Wilson Barbosa Martins, estou falando de meu pai, mesmo André Putinelli como ex-governador. Nós não sabemos quem será o candidato do MGB. O MGB tem nomes qualificados para enfrentar a majoritária. Eu, a princípio, sou candidato à reeleição, mas não descarto, já disse isso para o partido, e não descarto a possibilidade, se não for da vontade pessoal do ex-governador André Putinelli, de ser mesmo candidato a governo do Estado. Mas esse tabuleiro ainda vai ser muito alterado. Acho que nós temos que pensar num segundo semestre, de uma forma mais efetiva. Obviamente, pelo menos um ano antes da eleição. Portanto, antes de outubro deste ano, nós teremos, o partido terá que tomar uma decisão. Mas eu advogo que o MGB tem que ter candidatura própria ao governo do Estado. E temos nomes. Citei o meu, citei o nome do ex-governador André Putinelli, mas poderíamos citar nomes de ex-prefeitos, ex-senadores que estiveram e estão no nosso partido. Citei, queria agradecer imensamente a senadora do MDB, senadora Simone Teres. Obrigado, senadora. Bom trabalho, senadora. Um abraço. Obrigada. Bom dia a todos. Sempre um bom papo, com muita informação a respeito do trabalho no Senado. E ela coloca aí 2022. O que será que vem? O MDB vai apresentar para o ano de 2022, seu Benhor Ferreira? Claro que ninguém tem bola de cristal, mas pela resposta da senadora, o que você pensa a respeito do MDB para 2022? Primeiro um registro, e eu faço com a maior serenidade. Obviamente que a gente tem aqui todo um critério, e eu particularmente acho que a gente tem que ser muito crítico com quem está no poder. Acho que o papel nosso é esse mesmo. Até fazer o papel um pouco do chato, e mostrando... Mas é inegável que a voz de uma mulher como a senadora Simone é uma das vozes mais, digamos assim, fortes da República. Não é pouco. E particularmente em um Estado como o nosso, que só tem uma deputada estadual, só tem uma vereadora na capital, você tem uma senadora do Porto de Simone Tebbit, é algo a ser comentado. E ela, a meu ver, expressa muitas posições do centro democrático. Você pode ver na própria entrevista dela, aqui é quando ela concorda com o presidente, mas daí ela discorda. Ela procura dialogar com as correntes políticas e expressa uma posição de centro, que não é fácil. A gente vive na era da polarização, pessoas com atitudes mais moderadas, mais ponderadas, pelo menos em 2018, foram quase que varridas. Então ela tem uma postura política muito interessante, muito curiosa. Tento, até perdoa, estou acabando adjetivando, mas em todo caso, faço esse registro. Agora, chamou a atenção, e você foi muito perspicaz, Marquinhos, porque essa resposta final da senadora foi muito emblemática. Ela colocou, olha, sou candidato à reeleição, mas posso disputar o governo do Estado. Ou seja, o velho manda a brasa, o MDB se colocando, é porque os outros partidos estão se movimentando, e ela se coloca ou reeleição, ou uma alternativa ao governador André Putinelli. Então, ah, confire. Acho que depois, quando ela fala e cita outros nomes, acho que aí já é um pouco mais da... não tem muita substância, né? Não vejo. Ah, você podia pensar o ex-senador Moca, mas até onde eu sei, eu acho que o ex-senador Moca é candidato a deputado federal. Se fala, não sei se é filhado do MDB, o ex-prefeito de Costa Rica, o Valdirinho, mas enfim, mas eu acho que no jogo mesmo que tem peso é André Putinelli ou Simone Tebbit. Ela colocou como prioridade a reeleição, só tem uma vaga, é bom para o nosso ouvinte acompanhar, você que está aí, é, 2018 foram duas vagas, mas o Senado, ele é renovado, a hora, dois, três, a hora, um terço. 2022 o jogo é duro, porque só tem uma vaga para o Senado. Enfim, então eu acho que essa resposta dela é uma resposta muito interessante, e em primeira mão, aqui, né, o Tribunal Livre, dialogando com a senadora, e ela expressando essa posição que coloca o MDB como alternativa de poder. Muita gente dá, ah, o MDB pode marchar, o que ela colocou, aquela defende que o MDB se coloca como alternativa de poder. Muito interessante essa, dá para a gente especular vários cenários a partir daí, Marquinhos.